Olá pessoal do Cabine Secreta, eu sou Jana Montenegro e estamos aqui na pré-estreia do Rio de Janeiro de Carcereiros, o longa-metragem que é sucesso spin-off da série de mesmo nome, baseada no livro de Drauzio Varela. E nós do Cabine Secreta, óbvio que viemos conferir para entrevistar o elenco e contar tudo para vocês, cabinudos e cabinudas no meu Brasil, como foi gravar esse filme. Confiram! Estamos aqui com José Traci, que faz o Damage no Carcereiros. É um longa-metragem intenso que fala bastante da realidade do Brasil e você estava falando que no seu teste para o filme teve um episódio que foi um pouco tenso, que se aproxima dessa realidade de Carcereiros. Quer contar para a gente? Eu quero. No dia do teste, eu preparei no escritório da família um setzinho para poder fazer o teste e enviar para o diretor, para o Belmonte. E eu fiz o teste com tanta vontade que a advocacia do lado chamou o GOI, que é um departamento da polícia, para ir lá averiguar o que estava acontecendo, porque falavam que o quarto comando, que não sei o quê, e apareceu seis viaturas com os policiais armados de rifle e eu falei, está tudo bem aí? Eu falei, não, está ótimo. Eu estava fazendo um teste ali, a gente pode ver a sua segurança? Eu falei, claro. Aí eu botei nas redes sociais, marcando o produtor de elenco. Eu falei, acho que deu certo, gente. E deu certo, a gente está aqui hoje. É um filme muito intenso mesmo. Vocês vão fazer uma imersão nesse sistema carcerário do Brasil, nessa história que se passa em uma noite e que tem como morte a chegada do terrorista gringo nessa noite no presídio, que vai ser de tirar o fogo. Estou chocado, né? Eu estou chocado também. Um terrorista. Terrorista. Brasil. É, estrangeiro. E nada pode acontecer com ele nas nossas mãos. Olá, pessoal do Cabine Secrete. Estamos aqui com o Caizar D'Adu, que é o nome do ano. Que você teve uma ascensão incrível, passando para filmes e séries e o Big Brother e tudo isso. Como é que você está se sentindo com essa ascensão enorme aqui no Brasil e esse carinho dos fãs? Eu sou grato, primeira coisa, a Deus. E grato muito ao Brasil. Por me acolher super bem, acolher minha família. E, para mim, sabe, eu sou grato demais, de verdade, por tudo. E esse coração, é, esse é o coração, esse é o país incrível, que eu adoro, que eu sou brasileira. Agora, vou honrar minha nova cidadania para o resto da minha vida. Eu preciso te perguntar uma coisa. A gente já viu o filme e o seu personagem, ele é muito dolorido, né? Porque, assim, ele é visto como o outro ali dentro do cárcere, né? Os outros prisioneiros, eles ficam tentando se afastar e combater esse personagem. Foi muito dolorido para você ficar nesse papel de ser, sabe? Então, a única defesa que eu faço para o meu personagem, ele é terrorista. E aí, eu falo o seguinte, cada ser humano radical, no pensamento dele, ou preconceituoso, é um terrorista. Então, e quando eu entro no filme, falo em árabe, quando eu entro no presídio, eu falo, tipo, só por causa que eu sou árabe, eu sou terrorista, eu vou ser matador, não é terrorista, claro que, entendeu? Então, é essa defesa que eu faço para o meu personagem, porque, então, não sei. Imagina, acontece uma coisa com você. Eu já não tenho mãe. O trimestre tem rebelião, briga. Estamos aqui com a Giovanna Rispoli, que faz a Lívia, no Carcereiros, também na série. E agora, no longa-metragem, a sua personagem evolui muito. E encontrar as pessoas, a personagem da Malhação, é uma carreira enorme que você tem para uma atriz tão jovem, né? Então, como é que você se sente com tanta oportunidade, podendo se desenvolver no cinema e na televisão, tudo ao mesmo tempo? Então, eu fico muito feliz de ter 17 anos e até com uma carreirinha aí boa na história, né? E eu fico muito feliz também pelo filme. Eu não parei, minha participação é menor do que na série, mas eu acho que a Lívia realmente, como você falou, evoluiu muito do início da série. Ela ficou mais madura, ficou mais mulher. É totalmente ao contrário de Malhação, que eu faço uma menininha, Milena, toda fofinha. A Lívia totalmente faz bit, tem tatuagem, ela é totalmente diferente. E qual foi a diferença para você, que gravou a série, grava a Malhação e grava o filme, o longa-metragem? Qual foi a diferença para você enquanto atriz? Ah, então, eu acho que a série tem uma pegada totalmente diferente da novela, né? Você tem um tempo certo para gravar e acho que a gente consegue se aprofundar bastante no personagem. É uma série de drama, né? Então, eu particularmente amo fazer, eu amo fazer novela, mas sério, então assim, meu coração é da série, eu acho. A gente tem que garantir que o preso continue preso, não morto. Então, eu não passei a noite, mas eu não agumo fazer novela, né? Não, eu acho que a genteигрou. É um pouco mais... Tô... Pessoal do Cabine Secreta, vocês estão convidados para ver Carcereiros, o filme eletrizante, sensacional, filme de ação digno de muitos prêmios, não percam! Gente, dia 28, estreia Carcereiros, Cabine Secreta, vamos ver, beijão! Fala aí galera do Cabine Secreta, tudo bem? Aqui o Kaysar e eu faço a Abdel Moussa, por favor, levanta da cama, levanta do sofá e bora ao cinema, e bora apoiar o cinema brasileiro, porque a primeira duas semanas é muito importante para o filme continuar em cartaz, então a gente está contando com vocês, beijo para vocês, Carcereiros, o filme, dia 28 de novembro, valeu! Tchau! Tchau!